O Senhor e o Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te para dar-nos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, entre-se-te por mim. Desde pequeno, que rezo o terço, rezava com os meus avós e com os meus pais, sobretudo nas viagens. E sinto uma particular alegria, ou sentia, quando comprovava, quando via que esta devoção não era rezada só por pessoas velhinhas ou muito simples, que agora ainda mais valorizo imenso e agradeço imenso. E sei que ainda em alguma meditação que gravei para aqui falava disso, dessas pessoas que nos sustêm com a sua oração. Mas sim, agrada-nos também ver que esta devoção é própria de gente jovem e, de facto, fico contente com isso. Que impressão causava ver o Papa João Paulo II, subir as montanhas, atrapar um trilho de montanha e com o terço na mão. Ou a recordação que tenho de infância, de ver os meu pai e os meus tios lá na aldeia, a rezarem com a minha avó e com todos nós, o terço à lareira. E vê-los assim, engenheiros, médicos, um deles militar e bem militar, e todos a rezarem piadosamente, com um amor grande, grande à nossa Mãe do Céu. Ver este quadro, de pequenino, enchia-me de orgulho. Gostava de olhar para os terços do meu pai e dos meus tios, feitos de contas de madeira e bastante gastos. Parecia-me que aquela oração era mesmo para homens, viril, uma verdadeira arma. Por isso, quando ouvi falar da festa de hoje, Nossa Senhora do Rosário, e de que tinha tudo que ver com a maior batalha naval dos tempos antigos, e que foi mesmo um caso de vida ou de morte para a nossa civilização e para o cristianismo, em concreto, corria-se o risco de perder a liberdade de vida religiosa e de sermos obrigados a converter-nos a outra religião, pareceu-me que batia mesmo certo o terço, o terço para nos salvar. Por isso, hoje, Jesus, vamos recordar um pouco esta grande graça que nos concedeste através da tua mãe. E gostávamos também de considerar, nestes dez minutos, como nos ajuda a estar perto de ti esta devoção tão bonita que é o terço. A batalha de que falo é Lepanto, e deu-se no dia 7 de outubro de 1571, precisamente ao largo de Lepanto, na Grécia. O que acontecia, por aquela altura, na Europa, eram tempos muito conturbados. A igreja tinha-se separado com a reforma, havia muitas heresias, muita divisão entre os estados cristãos, e eis que os turcos otomanos se aproveitam de tudo isto e vão progressivamente ganhando mais e mais poderio e presença no Mediterrâneo. Faziam-me muitos escravos cristãos, assolavam as costas, pilhavam, conquistavam território. Havia o risco, e o risco real, da Europa ser conquistada e perdermos a nossa identidade cristã. Recordo ouvir a minha avó falar-nos disto, e falávamos disto como uma coisa até, às vezes até parecia um bocadinho recente, embora sabéssemos que era histórico, mas perdíamos um bocadinho, enfim, éramos pequeninos e perdíamos um bocadinho na história como é que aquilo era. Mas sim que lembro-me de nos falar disto, e sem perceber bem o contexto, mas até me recordo agora com graça de que se incluía no terço, não sei se era no terço da aldeia, se era mesmo lá em casa, que rezavam com uma petição muito curiosa. No final do terço havia assim uma série de intenções, e lá uma das últimas que se rezava era pela confusão do turco. E, Pai Nosso, Ave Maria e Glória, achei agora, acho isto curiosíssimo, 500 anos depois, o povo continuava a pedir por essa intenção. E digo continuavam porque foi o Papa São Pio V que convocou toda a cristandade para rezar o terço, para que Nossa Senhora nos livrasse desse perigo. E o povo correspondeu. Se os exércitos cristãos não ocorreram da mesma forma, porque de facto foi muito difícil, constituir aquilo que depois se chamou a Liga Santa, que foi enfrentar os turcos, só se conseguiu com as tropas de Veneza, de Espanha e dos Estados Pontifícios. Os outros reinos estavam em guerra, bom, Portugal estava aqui na ponta e não sei o que se passava connosco. Depois conseguiu constituir uma esquadra que foi enfrentar os turcos, e eram menores, muito menos, do que os seus oponentes. Porém, aqueles que se juntaram e rezaram com o Papa e por esta intenção, pela paz na Europa, e por esta vitória tão importante, terão sido incontáveis. E hoje, ao recordarmos que naquela altura, para superar um perigo tão grande, os cristãos se uniram ao Santo Padre através do terço, pode ajudar-nos a pensar se não seria de fazer o mesmo? Agora, por exemplo, nestes 40 dias pela vida, em que pedimos a Nossa Senhora, ou pedimos a Deus Nosso Senhor, através de Nossa Senhora, se quisermos rezar no terço, para que nos poupe estas coisas tão terríveis que acontecem, o flagelo do aborto, ou todos esses problemas que podemos pensar, na defesa da família, do matrimónio, tantas frentes de batalha que parecem ser, e que são mesmo, preocupantes. Sabemos que Nossa Senhora nos pediu em Fátima que arrasássemos o terço, para salvarmos o nosso país e a humanidade. É uma grande arma, continua a sê-lo. Mas voltemos a Lepanto. O Papa fez questão que todos os soldados fizessem jejum e oração, que se confessassem e que comungassem antes da batalha. Era realmente por motivos espirituais, que se, também, para salvar a cristandade. E por isso, em cada navio havia um sacerdote, para poder atender aqueles soldados. No final da batalha, estando a muitas centenas de quilómetros em Roma, estava em Roma, o Papa São Pio V levanta-se e disse para pararem a reunião, porque tinham de dar graças a Deus. A batalha tinha sido vencida pelos cristãos. Soube-o, soube-o no seu coração. Mas olhamos nestes minutos finais de oração para o terço. Para o terço, nesta época, agora, nestas circunstâncias, penso em ti e, se calhar, se calhar estás a pensar, é tão... o terço não é tão repetitivo. Como é que se consegue estar atento? É impossível. De facto, parece ser, à primeira vista, uma devoção incompatível com os tempos atuais. Deveria ser mais uma conversa pessoal, com palavras próprias. Mas, agora, assim, repetir sempre o mesmo é cansativo e parece inútil. O bispo Robert Barron falava num documentário famoso, este Catholicism, a propósito do terço, disse uma ideia, ficou-me gravada, não foi assim textualmente, mas falava de que o terço precisamente nos ajuda a deixar esta azáfama. Nós andamos numa correria contínua, muitas coisas afluem à nossa cabeça, à nossa mente, estamos muito agitados e, precisamente, uma oração repetitiva faz-nos libertar a mente e penetrar mais e mais na profundidade da alma. E, então, aí podemos ter um diálogo com a Mãe de Deus, com Maria, com o Nosso Senhor. Quantas vezes não nos acontecerá algo assim? Ao som das Ave Marias parece que nos distraímos e, porém, encontramos-nos contigo, minha Mãe. Não estamos já a reparar naquilo que estamos a dizer, mas estamos preocupados com alguma coisa e falamos contigo e dizemos-te isso que nos preocupa ou escutamos-nos simplesmente ou dizemos-nos perdão a Deus, Nosso Senhor, por alguma coisa que descobrimos que fizemos mal ou pedimos por um amigo ou tantas coisas que depois se tornam claras ao som dessas Ave Marias, libertando-nos de tantas outras coisas acessórias e entramos aí nesse diálogo contigo, minha Mãe. Propomos-nos, Senhora, Nossa Mãe, aproveitar este mês de Outubro, este mês do Rosário e hoje especialmente neste dia do Rosário, rezar o Terço com muita devoção. Doutora Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da minha Guarda, interessei por mim. Você tem que ler sabe quem está caminhando, queijo R. vindo a mãozinha. Queijo R. Obrigado.